Oxe, Fernando Mendes, mais um ao vivo aí pra você curtir E esse é Deus Ati Mendes e o Verro da Cabreira Uhul, vamos lá Quero sentir de novo o calor do seu corpo Calado no meu Aquele beijo safado que um dia me entrega Sinto saudade até do cheiro daquele perfume que você usava Doce que a banda tchum tchum Ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer? Ela não quer mais me ver Eu vou beber pra não chorar Se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que joga o todo em meu lugar Eu vou beber pra não chorar Se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que joga o todo em meu lugar Sinto saudade até do cheiro daquele perfume que você usava Doce que a banda tchum 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 Ficou impregnado dentro da minha casa Alguém que joga o todo em meu lugar Eu vou beber pra não chorar Se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que joga o todo em meu lugar Alguém que joga o todo em meu lugar Doce que o todo em meu lugar DEMO TACAPRITO